Como fazer um cabelo no Ibispa In Vamos começar fazendo a cabeça Para desenhar pesquise algum penteado para você usar de referência Nessas linhas, temos o começo, o meio e o fim do cabelo Vamos usar essas linhas para fazer as mechas do cabelo Lembrando, que eu não sou profissional, estou apenas tentando ajudar com um vídeo rápido Neste vídeo, eu vou fazer um cabelo liso, mas a parte 2 vai ser cabelo cacheado E vai ter cabelo crespo na parte 3 Agora vamos fazer as mechas Vamos começar pela primeira linha Agora faça as divisões do cabelo, ou a raiz, é a mesma coisa Eu vou fazer um cabelo bem doido, mas você pode pesquisar penteados na internet Você pode fazer mechas grandes, ou pequenas, isso é opcional Cabelos curtos costumam ir para cima, cabelos grandes vão para baixo Não se esqueçam da gravidade do cabelo Tomem cuidado com o volume do cabelo também Vocês querem esse tutorial no papel? Comentem aí Alguns tutoriais que vocês pediram vão atrasar um pouco, porque tem muito tutorial para fazer Então sejam pacientes Nesse vídeo tem um easter e, comente se você achou Estou amando fazer tutoriais para vocês, obrigado por me acompanharem E esse foi o resultado, comentem mais tutoriais para eu fazer, curtam e me sigam para mais vídeos